Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram um projeto que concede isenção de ICMS sobre a venda do feijão e do arroz no estado do Rio de Janeiro. A medida equipara a carga tributária ao estado de São Paulo. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Voltou em segunda discussão, agora vai ao governador a sanção. Tenho certeza que o governador vai sancionar um projeto tão importante que é desonerar o arroz e feijão para dar mais poder de compra ao trabalhador, poder levar mais alimento à sua casa, principalmente nesse período de pandemia. Então esse projeto é muito importante, não vai parar só nesse, vamos desonerar mais produtos da cesta básica para beneficiar o trabalhador. Ainda na primeira sessão extraordinária foi discutido o projeto do deputado Daniel Librelon, que cria a campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes no estado. A ideia é fornecer orientações aos pais sobre como prevenir o desaparecimento dos jovens menores de 18 anos e informar como os familiares devem proceder caso ocorra o desaparecimento. O projeto recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Já na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados analisaram um projeto de lei que obriga os bancos a contratarem mulheres como vigilantes para casos de necessidade de revista, de funcionárias e clientes. O projeto recebeu sete emendas e retornou às comissões. Outro projeto votado pelos deputados altera a lei que estabeleceu as normas para a isenção de ICMS dos templos religiosos. A proposta do presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano, determina que para solicitar a isenção do imposto, o templo deverá comprovar que também está isento da cobrança do IPTU. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Também foi discutido o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que autoriza as unidades de saúde a fornecerem, quando for requisitado, atestado de comparecimento aos responsáveis e acompanhantes dos pacientes. O objetivo é permitir que as pessoas que precisem acompanhar os filhos, familiares ou amigos em exames, consultas ou cirurgias, possam apresentar um atestado no trabalho ou nos locais onde precisem se ausentar. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. São milhares de pessoas que precisam acompanhar outras, que têm necessidade de estar ali num ambiente hospitalar, seja através de um tratamento, por exemplo, pessoas com câncer que precisam estar com seu acompanhante, crianças, idosos e também aqueles que por emergência precisam estar num ambiente hospitalar. Então esse projeto que foi aprovado aqui visa corrigir uma injustiça, porque não necessariamente você precisa estar doente para estar num ambiente hospitalar e por sua vez estar fora do seu local de trabalho. Os deputados analisaram ainda o projeto que obriga que os centros de treinamento esportivo tenham um desfibrilador semiautomático para uso imediato caso seja necessário. A proposta do deputado Carlos Macedo foi aprovada e segue para análise do governador. Outro projeto votado pelos parlamentares quer assegurar aos taxistas o direito de divulgarem na parte externa dos veículos a possibilidade de pagamento com cartão de crédito. A proposta recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Também foi analisado na sessão ordinária desta quinta-feira o projeto que cria o programa de prevenção da doença leucemia linfóide crônica. O tratamento e controle desse tipo de leucemia é feito através de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea, sendo difícil determinar o momento exato de iniciar cada tipo de terapia. A proposta do deputado Atila Nunes quer possibilitar a identificação precoce da doença. O projeto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Já a proposta do deputado Valdeque Carneiro pretende criar o sistema de habitação de interesse social no estado do Rio. O principal objetivo do projeto é garantir o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para a população mais vulnerável. A proposta recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Fixa diretrizes, define objetivos, define competências, define quem integra o sistema no âmbito do estado do Rio de Janeiro e sobretudo, digamos assim, permite com maior materialidade que o fundo que já existe, que o estado do Rio de Janeiro teime não usar, que é um fundo estadual de habitação de interesse social, o FEIS, que por exemplo no exercício 2021 dispõe de algo em torno de 230 milhões de reais, já que 5% do FEC são destinados ao FEIS. Isso precisa ser executado na sua finalidade original. Para isso a gente está colocando à disposição do Poder Executivo, à disposição do estado, uma política de estado, com régua e compasso ajustados. Os deputados também votaram o projeto que autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldado da Polícia Militar em 2014. De acordo com os autores do projeto, o estado do Rio de Janeiro está com déficit de servidores públicos na área de segurança pública e convocar os aprovados nesse concurso resolveria o problema. A proposta recebeu sete emendas e retornou às comissões. Mais de mil novos policiais já foram levados às ruas da sociedade fluminense por conta do concurso, mas ainda há o que se fazer. Há o caso das questões de história, que não foi resolvido ainda, e o caso da idade. Então, com esse projeto de lei, a primeira autoria é o deputado Bruno Dauari, a gente autoriza o governo do estado a fazer esse chamamento, dar o alicerce jurídico necessário e, se Deus permitir, poder trazer novos policiais para a rua e trazer uma questão de justiça, dar a segurança jurídica para aquele que se dedicou, abriu mão de muitas coisas, abdicou de outras carreiras e foi aprovado meritoriamente no concurso público e, enfim, vai ser chamado para servir e proteger a nossa sociedade fluminense. Foi votado ainda o projeto da deputada Tia Ju, que garante a realização de fisioterapia de reabilitação em unidades da rede pública de saúde para mulheres que precisaram se submeter à mastectomia. A ideia é reduzir a possibilidade de sequelas decorrentes do procedimento cirúrgico, como o acúmulo de líquido linfático e a perda da mobilidade no ombro, no braço e até nas mãos. O projeto vai à redação final e retorna em segunda discussão. Como eu falei ali no plenário, parece que tudo termina após a cirurgia da mastectomia, mas há um agravamento quando essa mulher precisa fazer o esvaziamento das axilas. E por conta desse esvaziamento, ela precisa fazer uma fisioterapia de reabilitação específica para que não perca os movimentos do braço. E o mais agravante ainda é que é uma fisioterapia que ela vai fazer para o resto da vida. E se não fizer em tempo hábil, ela perde de fato os movimentos. Por último, os parlamentares analisaram o projeto que autoriza o Estado a implantar uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Vassouras. O serviço está previsto na Lei Maria da Penha e tem como objetivo a proteção da mulher e a investigação dos crimes de violência doméstica e sexual. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna em segunda. Vassouras é o centro geográfico daquela região. E esse ano nós estamos completando 15 anos da Lei Maria da Penha. E a gente só tem esse atendimento à mulher nas delegações especializadas aqui no grande centro. Então a gente precisa descentralizar isso. A gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, ser mais um instrumento que vem somar com a Lei Maria da Penha. E isso vai ser de fundamental importância. E a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, e a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, Obrigado.